Bom dia pessoal Terceiro dia de viagem São Paulo para Alagoas Estamos saindo aqui da pousada agora São seis horas Vamos sentido Alagoas Saindo aqui sentido Tucano Depois pegar 410 e Sentir do Paulo Afonso, Bahia Miguel, sim E aí, vamos ver a pizzaria que eu peguei É Tem um activão aqui perto Né? É Padaria Vamos aí Mas doi de comércio Deve ser o Sentry, não? É Pequeno Pequeno Você vai jantar aquele de frio de manhã De manhã De manhã Seu tempo é agradável Feio Dá as oito De manhã Vamos lá, vamos ver aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 329 km até Paulo Posto.